E aí pessoal, tô de volta e hoje tem mais comprinhos, muito mais comprinhos. Bom, eu comprei coisinhas na Natura, eu não sei se vocês sabem, mas eu vendo Natura, eu tenho meu espaço digital que fica sempre aqui embaixo, eu sempre tenho cupom de desconto caso você queira, é só você me pedir 5 de 10% e dá uma passadinha lá no meu espaço digital que eu tenho certeza que vocês vão encontrar todos esses produtos num precinho super amigo, ok? Então vamos lá para as minhas comprinhas. Bom, eu comprei um perfume que me encantou, que eu fiquei realmente surpreso, que foi o Ilia Laços. Gente, que perfume é esse, meu povo? O perfume gruda, o perfume é uma bombinha, uma delícia, gente, uma delícia mesmo. Eu super fiquei encantado com esse perfume. Quem não conhece, conheça. É um perfume chique, é um perfume elegante. Gente, é muito bom. Bom, o próximo perfume, quem conhece, quem assiste os meus vídeos, viu que há um tempinho atrás, o meu perfume Ecos Pitanga, esse aqui, ele quebrou, ele caiu no chão e quebrou. E aí eu fiquei naquela, é um dos que eu mais gosto, né? O de Pitanga. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que comprar. E comprei, comprei um novinho para mim. Agora ele vem com esse desenho no frasco, no próprio frasco. Ele não vem mais com aquele adesivo. E assim, é um perfume que é muito gostoso, fresco. Gente, que delícia. Que delícia, que delícia isso aqui. Bom, meu próximo perfumitio é aquele perfumitio que estava todo mundo esperando, que é o Luna Absoluta. Esse aqui, ó. Muito bom o perfume também. Eu, se eu não me engano, gente, eu senti uma leve coincidência na fragrância do Lanuit Tresor. Me fez lembrar um pouquinho o Lanuit Tresor. Eu não sei se é o meu nariz, mas eu senti alguma coisa do Lanuit Tresor aqui, tá? Bom, continuando. Eu comprei essa latinha aqui, chiquinha, chiquérrima. Que são três hidratantes da linha Essencial. Eu fiquei apaixonado. Loção, hidratante, desodorante, perfumado. Com três unidades, cada um tem 80 ml. E aí eu tenho esse aqui, que é o Natura Essencial, o tradicional. Tenho o Essencial UD. E tem o Essencial Exclusivo. Então, são três hidratantes, cada um de 80 ml. E vem nessa latinha aqui, ó. Super bonitinha, gente. Olha que latinha bonitinha. Ó, adorei. O que mais? Comprei também esse sabonete aqui, ó. De amora vermelha e jabuticaba. E essas foram as minhas comprinhas da Natura. Os meus perfuminhos queridos, que eu gosto tanto, né? Da Natura. Eu gosto muito. E é isso aí, gente. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu espaço digital, que sempre deixo aqui embaixo. Se vocês quiserem curtir, se vocês quiserem conversar, conversem, curtam. Sempre aqui embaixo eu deixo minhas redes sociais. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.